Um inscrito aqui do canal, ela gostaria de saber se a quiropraxia, ela, pra quem tem artrite hematóide, pode ser usado, né? Essa prática da quiropraxia. Eu não me lembro o nome da inscrita, mil perdões, eu não lembro o nome dela, mas eu resolvi fazer o vídeo pra que ela possa tirar dúvida e todos vocês aí pra saber a respeito mais da quiropraxia, né? Em relação a nossas dores, gente, pode estar relacionado, óbvio, a diversos fatores, principalmente a gente que tem artrite. E a quiropraxia, ela utiliza técnicas manuais que podem ser aplicadas, pode ser aplicada em adultos, em idosos, em crianças e até mesmo nos bebês. Mas será que realmente é eficaz aí pro tratamento das nossas dores, né? Mas é considerável, óbvio, você falar com o seu médico primeiro, pra depois ver se ele autoriza você fazer a quiropraxia. A quiropraxia, gente, ela surgiu em 1895. Lá nos Estados Unidos, um canadense, se eu não me engano, chamado de, acho que é Daniel David Palmer, Ele não tinha uma formação profissional, ele estudava muitas técnicas alternativas e ele iniciou a quiropraxia. Em pouco tempo ele se tornou uma, ele se tornou aí, em pouco tempo se tornou uma das técnicas muito popular lá nos Estados Unidos. E segundo os escritores da época, o Daniel David, ele, ao manipular o corpo de um homem, ele ajustou uma vértebra, gente, que estava fora de posição e restaurou a audição desse paciente, óbvio, você vê que incrível, tudo através da quiropraxia. Segundo a Associação Brasileira de Quiropraxia, ela é uma profissão da área da saúde, que se dedica ao diagnóstico, ao tratamento aí, da prevenção de disfunções do nosso sistema neuromúsculo esquelético. Ou seja, o problema, óbvio, das nossas articulações, dos nossos tendões, ossos e músculos e nervos, e óbvio, outras estruturas que são responsáveis pelo movimento do nosso corpo. Olha, essa profissão, ela é reconhecida pela OMS, tá? Mas como que funciona esse tratamento? Em uma consulta, o profissional chamado de quiropraxista, ele realiza um, chama de anamense, que completo, como acontece com consultas normais aí, tá? Ou seja, um exame físico. Então, quando o diagnóstico é feito, um plano de tratamento apropriado pro problema em questão, ele é definido. O tratamento, gente, é individual e o número de sessões varia muito de acordo com o tratamento indicado pelo profissional. Esse tratamento, gente, ele consiste na aplicação de métodos não invasivos. Através do quê? De técnicas de terapia manual. O quiropraxista, ele utiliza as mãos pra fazer ajustes na coluna. E o tratamento é composto também por orientações em relação ao hábitos técnicos, postura e prescrição de exercícios específicos. Olha, é só indicado pra você fazer, pra prevenir, óbvio, e também pra tratar desordens biomecânicas do nosso sistema músculo esquelético. Como a pessoa que tem dores lombares, pescoço, dores de cabeça, lesões esportivas, lesões causadas por acidente, tensões musculares, problemas de locomoção, hérnia de disco e desvio na postura. Como eu falei, os bebês, criança, adolescente, todo mundo e até mesmo a gestante pode se submeter ao tratamento e recuperação dependendo de diversos fatores, tá? Como a idade, estilo de vida e há quanto tempo essa pessoa apresenta esse problema. Existem duas universidades aqui no Brasil com cursos de bacharelado em quiropraxia na Universidade aí do Morumbi em São Paulo e no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? Em 2019, a Justiça Federal, ela legitimou o exercício da quiropraxia por fisioterapeutas portadores desse título, né? Pra poder, né, gente, ter mais aí uma terapia ocupacional. Em relação aos benefícios da quiropraxia, ela é indicada pra quem sofre, como eu falei, com tors de colo, dor lombar, dor na cervical, hérnia de disco, gente, enfim, pra todas essas enfermidades. A quiropraxia não é indicada a pessoas com doenças específicas, como o câncer, tá, gente, com feridas abertas na pele ou fraturas em processo de consolidação de fraturas e com febre. Mas será que ela é realmente aí eficaz pra tratar as nossas dores? Os estudos mostram que essas sessões repetidas de manipulação na coluna vertebral constituem um tratamento eficaz pras nossas dores agudas, dores nas costas e tem um valor aí pras dores crônicas também. Verificar-se uma aceitação progressiva, né, pelas pessoas, pelos médicos relativos aos tratamentos quiropráticos destinados a esse alívio das dores aí e outros problemas, né, músculos esquelétricos. Alguns médicos especialistas, eles desaconselham essa consulta com o quiropraxista para problemas que saiam de âmbito desse espaço de distinção musculares, dessas dores nas partes, tá, das costas. Mas é importante, gente, que pra ter o diagnóstico correto dos seus sintomas e fazer um tratamento eficaz, tem que falar com o seu médico, né, sempre conversar com o seu médico reumatologista primeiro, ele liberar, você pode aí estar fazendo a quiropraxia. Lembrando, ó, pra você ver que já foi aceito, já foi comprovado a eficácia da quiropraxia aí para o auxílio do tratamento. Ela é uma terapia alternativa, você continua tomando seus medicamentos, mas se o seu médico liberar, é óbvio que você pode aí complementar com a quiropraxia. Espero ter tirado a dúvida da nossa inscrita aí, de todos vocês, também em relação a uma quiropraxia, tá, essa terapia alternativa que auxilia muito no tratamento das dores. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like, comente, compartilhe, gente, ajuda muito o seu like, você comentar e se inscrever aqui no Artrite se você não é inscrito. Lembrando, gente, que isso é muito importante você ativar o sininho, porque você não perde nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeo aqui, tá bom? Eu sou a Renata, espero encontrá-los com muita saúde, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? E sejam bem-vindos aqui ao canal. Lembrando que as redes sociais, principalmente o grupo do WhatsApp, que é um grupo de apoio que muita gente pergunta, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos ler mais comentários, gente? Todo final do vídeo eu respondo seus comentários, eu leio seus comentários, então, continue comentando bastante, que eu adoro ler esses comentários. Então, continue comentando bastante, que pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, tá bom? Bora lá, então, ver se tem mais? Tem! No vídeo, espondilite anculosante, o que é um beijo pra Edna Moraesca, falou Renata, esses suplementos pra dores musculares são verdadeiros ou falsos? Vou fazer um vídeo sobre isso, Edna. Ótimo! Vou fazer um vídeo. Gente, se vocês têm mais indicações do que vocês querem ver aqui no canal, põe nos comentários que eu faço um vídeo bem bacana. Eu vou fazer, viu, Edna? Pra poder tirar sua dúvida. Um beijo pra você. Ela também falou, eles dizem que curam as dores. Vamos, eu vou pesquisar bastante, depois eu faço um vídeo bem bacana. A Francinete Souza, beijo, Fran, ela falou, boa noite, obrigada pelas informações. É muito importante saber essas informações. Um abraço, um abraço pra você também, Fran. O João Paulo falou, deixa eu ver aqui, gente, vou baixar mais um pouquinho. Boa noite, estou na luta para diagnosticar a minha doença, que a médica suspeita de espondilite anculosante, artrite hematóide ou hepatite autoimune. Vou estar fazendo uma pesquisa mais detalhada, tá, meu amigo? Um abraço pra você. Logo, logo você fecha o seu diagnóstico. É tão ruim quando a gente não tem um diagnóstico fechado, né? O, acho que é Arivaldo Matiliense. Acho que é isso. Arivaldo Matiliense. Um abraço pra você. Falou, excelente vídeo. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Você não sabe o quanto eu fico feliz quando vocês comentam dizendo que gostou do vídeo, que gostou do conteúdo. Tudo isso me dá uma satisfação muito grande pra eu continuar sempre fazendo vídeos aqui, tá bom? Um abraço pra você, meu amigo Nivaldo, João Paulo. João Paulo, força que vai dar tudo certo. Vai fechar o seu diagnóstico. Vou ver se eu faço um vídeo sobre a hepatite autoimune, tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Gente, um abraço grandemente pra cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês com muita luz, com muita paz. E a gente se vê no próximo. Atrite hematóide. Muita lenda juntas. Tchau, tchau. 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 Tchau.